Essa incrível bebida irá fortalecer e desintoxicar seu fígado em 7 dias. O fígado é um dos órgãos do sistema digestório mais importante para a digestão. Ele tem a função de metabolizar e amarzenar nutrientes que só ficam prontos para ser absorvidos e utilizados pelo organismo após passarem por ele. Porém, por consequência da idade ou maus hábitos alimentares, o fígado pode acumular toxinas e gorduras em seus tecidos, proporcionando uma diversidade de problemas e doenças. Portanto, é importante que você sempre esteja procurando manter seu fígado forte e saudável, livre de gorduras e toxinas acumuladas. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos! Aqui estamos novamente para mais um vídeo de saúde, bem-estar e qualidade de vida, através de produtos totalmente naturais. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, te convido a fazer isso agora mesmo. Também, já ative as notificações clicando no sininho para que você fique por dentro de todos os nossos lançamentos do canal. Hoje, nós iremos apresentar uma bebida que irá fortalecer e limpar seu fígado. Limão O consumo regular de limão aumenta a quantidade de urina, graças à presença de um composto primário conhecido como citrato. No fígado, ele atua como inibidor natural das toxinas que se acumulam em forma de cristais, ao ponto de impedir que o nosso fígado realize suas funções em total capacidade. O ácido cítrico presente no limão aumenta a capacidade do fígado destruir e liberar essas toxinas que o trato urinário irá eliminar na forma de urina. Pepino O pepino nos irá fornecer vitamina A, B e C, além de minerais como cálcio, fósforo e potássio. Entre os benefícios do pepino para o fígado está na sua capacidade de eliminar a gordura alojada nas células, contribuindo na limpeza do fígado. Além disso, o pepino é um dos melhores remédios naturais para o cuidado da pele. Salsa A salsa é uma excelente fonte de vitamina C, assim como vitamina A, duas vitaminas muito importantes para o processo de limpeza e fortalecimento do fígado. Isso porque elas contribuem para o fortalecimento do nosso sistema imune, deixando o fígado mais preparado para lidar com as toxinas. Além disso, a salsa é uma fonte de beta caroteno, uma provitamina A, que o torna altamente antioxidante, sendo responsável por proteger as células dos efeitos nocivos dos radicais livres, que são responsáveis pelo envelhecimento precoce e surgimento de rugas, linhas de expressão e flacidez. Sendo assim, a salsa não apenas ajuda na limpeza e fortalecimento do fígado, mas promove uma proteção contra o envelhecimento para o corpo todo. Antes de darmos continuidade à nossa receita, que tal você deixar aquela curtida para apoiar nosso canal? E se você é novo por aqui, me conta nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Quero te cumprimentar e te dar as boas-vindas! Ingredientes Suco de 2 limões Meio pepino Um ramo grande de salsa Um copo de água Modo de preparo Lave bem o pepino e a salsa, cortando-os em pequenos pedaços. Em seguida, bata o pepino, a salsa e o suco dos limões e a água no liquidificador. Beba fresco. Para que a limpeza e o fortalecimento sejam bem completas, É importante que você tome um copo desta bebida uma vez ao dia durante um mês. E aí, você imaginava que uma bebida tão simples e barata poderia te fazer tão bem? Faça o teste você mesmo em sua casa e depois compartilhe os resultados com a gente nos comentários. E se você conhece alguém que está precisando dessa receita para desintoxicar o fígado, não se esqueça de encaminhar esse vídeo para ela e a ajude a ter mais qualidade de vida. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, deixe um emoji de coração nos comentários para que eu possa te agradecer por estar com a gente. Vou deixar aqui na tela sugestões de outros vídeos. Para assistir, basta clicar em cima do card. Te espero no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau, tchau! Um grande beijo e tchau!